Nas últimas temporadas, a gente viu um movimento curioso no futebol brasileiro. Parece que o futebol brasileiro definiu um perfil ideal de treinador, né? E quando eu falo futebol brasileiro, eu não me refiro só aos clubes, mas me refiro à imprensa, me refiro até mesmo à CBF. E esse perfil qual é? É um perfil de um técnico jovem, um técnico estudioso, um técnico muito teórico, com muitas ideias, e um técnico que não é brasileiro, um técnico estrangeiro, né? E você tem vários casos, acho que hoje a gente vive um momento de protagonismo de Abel Ferreira no Palmeiras, sendo um dos grandes responsáveis por tudo o que o Palmeiras vem vivendo. Tem o Turco Mohamed no Galo, você tem o Paulo Souza, que chegou e já foi embora do Flamengo, Luiz Castro no Botafogo, Vitor Pereira no Corinthians. Tem os sul-americanos, como é o caso de Juan Pablo Voivoda no Fortaleza, vivendo esse momento oscilante no Campeonato Brasileiro. E também o Gustavo Mourinho, que foi um treinador que chega em 2020, acaba não conseguindo salvar o Curitiba de um rebaixamento, mas em um trabalho a longo prazo ele vem conseguindo fazer um bom trabalho. Acho que o trabalho do Mourinho, no total, é um bom trabalho. Assim, sobe o coxa, ganha um título paranaense, então não vou desvalorizar, a parada não é essa. Mas existe um jogo que a gente não viu. Existe um jogo que acontece muito nos vestiários, na preparação para o jogo. E esse jogo ele passa muito pela capacidade do técnico. E por que eu estou citando todo esse hype que hoje cerca o treinador do rival? Porque ele pode ser o cara do momento. Em alguns momentos já até se empolgaram com ele, né? Tem uma live do Napoleão perguntando, ah, é o melhor técnico do Brasil? Mas se tem alguém que eu confio para disputar esse clássico, esse é o Angelo Luiz Felipe Scolari. E o trabalho que o Luiz Felipe Scolari está fazendo, com mais de 70% de aproveitamento no clube atlético paranaense, ele precisa ser valorizado e ele precisa ser exaltado. Porque era um atlético muito oscilante. Mas eu tenho certeza também que é um Luiz Felipe Scolari que ele vai conseguir preparar o atlético bem para esse clássico. Assim como preparou bem o atlético para o jogo contra o Corinthians, né? Então não é algo que o Filipão, ele foge. O Filipão, ele gosta. E gosta muito de jogar jogo grande. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Mandando um salve aqui para os patrocinadores, KTL Evolução Pisos e United Gym. Sempre aqui com a gente. O United Gym é a melhor academia de Curitiba. Fica no bairro Água Verde. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você for lá conhecer, beleza? Seguinte, rapaziada. Tem muita gente que acha que o futebol é simples, né? Tem uma galera que acha que é basicamente comparar 11 contra 11. O time que tiver mais vitórias individuais ali, ele vai vencer o jogo. Mas está longe de ser assim. O futebol é um esporte extremamente complexo. E você tem no treinador, diferente do que Mário Celso Petralha acha, e eu acho que ele teve a prova nesses últimos meses, uma figura muito importante, uma figura muito relevante. E o Filipão é essa figura muito importante, e essa figura muito relevante está pronto para ser. Ano passado a gente viveu um Antônio Oliveira, desse perfil bem característico que eu falei, né? O cara é jovem, gringo, enfim. Mas quando precisou de um Antônio gestor, quando precisou de um Antônio líder, a gente não viu esse Antônio em um trabalho que tinha muito potencial, ele desandou. Eu não sei quem organiza o Atlético taticamente. Vamos começar a falar sobre isso. Taticamente eu adoro o Atlético. Acho o Atlético um time que tem algumas questões ainda, mas é um time que erra, resolve rápido, por exemplo, como é o caso da pressão. Nos últimos dois jogos já foi um time muito mais equilibrado, muito mais compactado. A bola parada a gente sofreu menos nos últimos dois jogos também. Óbvio, conforme o tempo for passando, o time vai ficar mais ajustado, mas é um time que se aproxima, é um time que sabe jogar em bola longa, é um time que sabe atacar profundidade, é um time que sabe atacar por dentro, sabe? Então, do muito valor é o trabalho que a comissão técnica do Atlético está fazendo. E isso é muito importante. Você ter um bom plano, e um plano não envolve só os 45 minutos iniciais, mas sim os 90 minutos, é fundamental. Saber quando vai botar um Vitor Roque, saber qual jogador vai jogar a cada jogo, qual jogador está pronto para um jogo maior, contra um adversário melhor, qual não está. E repito, toda experiência do Filipão faz a gente crer, pelo menos, que ele é um treinador preparado para essa série de desafios que a temporada ela impõe para todos os times, mas também um jogo especial como esse clássico ele impõe para todos os times, sabe? E o Filipão, com tanto tempo, eu acho que ele conseguiu entender como um treinador de boas táticas é fundamental, mas um treinador que ele mexe com o vestiário e tem um poder de mobilização muito grande, ele também tem o seu valor. Contra o Corinthians, dava para sentir. Aconteceu algo especial ali no vestiário do Atlético. E óbvio, os jogadores, eles têm responsabilidade, mas eu acho que o treinador, seja para deixar o ambiente favorável para os jogadores brilharem, é um mérito. Mas eu acho que o Filipão é o cara que incendeia o vestiário, sabe? Ouvir o Filipão é um combustível para os caras. E eu vejo isso, por exemplo, nos bastidores. Se você prestar atenção no rostinho de cada um dos jogadores quando escuta o Filipão, cara, é um rostinho de eu estou muito atento no que você está falando e eu quero aprender e sugar algo com algo que você esteja falando, sabe? Então é muito interessante essa relação de troca. Porque o Filipão, ele precisa dos jogadores para comprar a ideia dele, comprar o discurso dele. Os jogadores também precisam do Filipão que eu vou usar o termo paizão, mas é um cara que dá um respaldo muito grande para o elenco, sabe? A gente vê um elenco do Atlético mais confiante, a gente vê um elenco do Atlético mais pronto, mais pronto como um todo. E a capacidade mental para jogar um jogo contra o Coxa como um clássico, vamos ter 30 mil pessoas contra um rival babando, vai ter que ser fundamental. primeiro para fazer o Atlético competir de maneira relevante como foi contra o Corinthians e foi muito legal a atuação como um todo, mas também para saber os momentos de ter calma, sabe? E ter calma não é ter preguiça, não é ter sono. Ter calma é saber olhar o jogo, interpretar o jogo, entender o jogo. E eu acho que é aí que o Filipão pode se sobressair ao Mourinho. o perfil do treinador do rival acho irado. Em alguns momentos achei até uma boa opção, falei, cara, esse cara ia mandar bem no Atlético. Mas o perfil que a gente tem hoje ele tem muitos seus méritos. Então eu fico imaginando, caramba, o que o Filipão vai falar para os nossos jogadores antes de entrar no gramado do Colo Pereira? Sabe? O que o Filipão vai falar? Eu queria estar vendo essa preeleção assim, porque acho que vai ser fundamental. Eu acho que o Atlético, se for para ganhar esse jogo, ele não vai começar a ganhar o jogo no apito inicial. Ele vai começar a ganhar antes. Sabe? E o Filipão é um protagonista, cara. O Filipão é um protagonista, assim. Óbvio que não é legal a gente ficar dividindo entre protagonistas e coadjuvantes tudo no futebol. Eu acho que a imprensa ela está com um pouquinho essa mania, porra, isso é protagonista, isso é coadjuvante, isso é protagonista e coadjuvante. Não é assim que funciona, mas o Filipão, ele tem uma influência muito grande sobre tudo que acontece no Atlético. E quando você tem um momento de oito jogos sem perder, é um tudo positivo, né? É um tudo que tem o seu valor. O Atlético hoje, como eu falei, taticamente vive uma boa fase. O Filipão, ele tem um dedinho de ouro ali nos jogadores que ele bota, vem dando uma resposta, por exemplo, no último jogo foi o Cirino, muita gente questionando o Cirino titular. Cirino, jogo muito legal e já cria toda uma esperança para o Cirino manter um nível nesse momento do clássico, sabe? Então, assim, a impressão que eu tenho é que ele conseguiu passar o grupo de jogadores que todo mundo é importante. Existem reservas e titulares, esse discurso para mim não existe. O treinador que fala isso é maluco, sabe? Mas, mesmo sendo reserva, você pode ter sua importância. Ainda mais com o número de esfalques que o Atlético vem vivenciando, é um número bem alto, um número bem excessivo, então a gente vai precisar contar com o elenco como um todo. E eu estou esperando um jogo bem difícil, estou esperando um jogo bem difícil, mas eu estou animado também. Acho que esse elenco vai gostar de jogar um atletismo, acho que esse elenco vai se empolgar ali na hora de ganhar do rival, porque é um elenco ambicioso. As falas dos jogadores do Atlético, o comportamento dos jogadores do Atlético mostra essa ambição constante, então realmente eu estou empolgado e realmente eu estou ansioso, sabe, para a gente vivenciar esse confronto. Acho que a gente vai olhar para o jogo e vai olhar um time pior, mas isso não significa nada. E aquilo, né, cara, futebol é tática, futebol é estudo, futebol é analítico, mas o futebol é muito comportamento humano. e o comportamento humano dos jogadores influencia demais a partida. Então, por isso que eu acho que o Filipão vai ser fundamental, porque é um cara capaz de manipular toda essa parte analítica do jogo, mas é um cara também capaz de manipular e potencializar toda a questão do comportamento humano. Então, que o Atlético tenha um grande jogo, mas que o Atlético também tenha um grande desempenho do seu treinador na hora de motivar todos esses atletas. É basicamente esse o recado que eu quero deixar.